Ninguém conseguia acreditar. Foi um mistério que deixou a nação perplexa enquanto suas crianças desapareciam por quase 40 anos, até que uma mulher se apresentou. Priscila Camargo, uma mulher que alegou ter feito parte da classe no dia em que eles desapareceram, prometeu contar a história assustadora de seu desaparecimento. E algo aconteceu que ninguém poderia esperar. Era uma terça-feira de abril de 1988, quando o Sr. Ricardo levou seus alunos para a floresta para uma aula de geografia. Ele pensou que era um ótimo dia para observar a flora e a fauna florescendo, dizendo que o conhecimento real pode frequentemente ser adquirido fora da sala de aula, através de experiências da vida real. Ele não tinha ideia de que isso se tornaria um grande erro. Os alunos estavam aproveitando o clima agradável, e o diretor da escola permitiu a saída. Ele concordou com os métodos do professor Ricardo e sabia que ele e as crianças nunca estariam muito longe. Quando o relógio bateu 3, a escola inteira entrou em pânico. Todos se perguntavam, para onde o Sr. Ricardo e as crianças haviam ido? O diretor Castro foi o primeiro a chamar a polícia. Não queria ter a esperança de que eles simplesmente estavam atrasados, ele decidiu que era melhor prevenir do que remediar. Depois de dar à polícia detalhes de onde o Sr. Ricardo poderia ter ido, dois policiais saíram para procurá-los, mas parecia tudo em vão. Conforme os minutos se transformavam em horas, mais policiais e pais se juntaram à busca. Eles não poderiam ter desaparecido da terra, disse uma mãe, que foi para a floresta com uma lanterna na mão. Eventualmente, um pelotão de homens marchou pela floresta e a polícia até começou a usar cães. Não importava o esforço deles, algo parecia não funcionar, até que, finalmente, um cão sentiu o cheiro. O latido alto de dois cães ecoou pela floresta e os pais na área começaram a ganhar esperança. Os cães pararam quando encontraram uma fita, mas não a menina que a usava. Depois de algumas semanas, todos desistiram temendo o pior. Como um grupo de 23 crianças e um professor poderia simplesmente desaparecer? Era um mistério que muitos temiam que nunca fosse resolvido. Funerais simbólicos foram realizados porque nenhum vestígio foi encontrado, nada das crianças, exceto aquela fita solitária. Pais, familiares e entes queridos nunca se reconciliaram com a perda de seus filhos. Ao longo dos anos, as pessoas começaram a se mudar, incapazes de suportar a dor de tantas vidas jovens. Contos populares surgiram, dizendo que durante a lua cheia, bebês podiam ser ouvidos chorando. A imaginação das pessoas da cidade foi a loucura. Até que Priscila Camargo apareceu. Ninguém a reconheceu enquanto ela andava pelas ruas. Mas como poderiam? Ela e outros estavam desaparecidos por quase 35 anos. Ela estava irreconhecível, agora com 45 anos. Seus primeiros passos na cidade foram incertos. Tudo era muito mais novo. A infraestrutura havia mudado, e tudo era moderno, algo que ela nunca havia visto antes. Ela nem percebeu todos os olhares que recebeu, pois não pensou duas vezes sobre os trapos estranhos que estava usando. Mas, para os espectadores, era muito estranho, de fato. Senhora? Disse a uma mulher caminhando atrás dela. A mulher pareceu surpresa com as palavras repentinas de Priscila, mas permaneceu educada. Sim, disse ela, hesitante. Onde fica a delegacia? Perguntou Priscila, pensando que seria um ótimo lugar para terminar toda essa aventura que ela estava vivendo, se é que você poderia chamar assim. Seguindo as pistas, Priscila se moveu pela paisagem transformada em direção à delegacia, notando mudanças distintas. Edifícios haviam surgido onde antes havia árvores, e as ruas estavam movimentadas com carros desconhecidos. Cada passo era um lembrete do tempo que havia passado, mas seu foco permanecia em chegar ao destino. Ao entrar na delegacia, as roupas ultrapassadas e a aparência desgrinhada de Priscila atraíram olhares curiosos e céticos de policiais e civis. Suas roupas contrastavam fortemente com o ambiente moderno e elegante. Os policiais pararam de falar e os civis assistiram enquanto Priscila se dirigia à recepção, determinada a ser ouvida. O ar ficou mais denso com perguntas não ditas enquanto todos os olhos se concentravam nela. Sinalizando o início de sua incrível revelação, Priscila ficou ali, anacronica contra as telas digitais e os policiais uniformizados. Apesar dos estranhos sussurros e olhares de soslaio, Priscila limpou a garganta, pronta para desvendar o mistério que consumiu a ela e seus colegas de classe por décadas. Palavras lentas, mas metidas, o chefe escuta atentamente, juntando as peças da história que Priscila conta. A cada detalhe, um fio na tapeçaria maior de sua aprovação. Priscila revela a perda do professor e a sobrevivência de vários indivíduos, pintando um quadro sombrio de sua aprovação. A expressão do chefe fica sombria quando ele percebe a gravidade do relacionamento de Priscila. A história de sobrevivência contra todas as probabilidades é marcada por uma perda profunda e pela resiliência dos envolvidos. O chefe percebe a gravidade da situação, ciente de que se passaram 35 anos desde o desaparecimento. Ele inclina-se para a frente, absorvendo a enormidade do que Priscila compartilhou, ou sua mente corre com as implicações de sua história, entendendo a vastidão do tempo que passou e a necessidade imediata de agir com base nessas novas informações. As conversas mudam para o planejamento de uma operação de resgate. Conforme o chefe entende a necessidade urgente de encontrar os sobreviventes restantes, ele começa a organizar os recursos, contatando equipes especializadas de busca e resgate. A liderança do chefe direciona o fluxo de ideias, moldando o início de um esforço coordenado para trazer os sobreviventes de volta para casa. Priscila descreve a situação sombria dos sobreviventes, destacando os efeitos emocionais e físicos de seu isolamento prolongado. Ela fala sobre as dificuldades que tiveram que enfrentar, a luta por comida e calor, e a força que precisaram reunir para sobreviver. O chefe e sua equipe ouvem, percebendo a realidade da situação e enfatizando a urgência da operação de resgate que estão prestes a empreender. O desafio logístico de resgatar os outros se torna aparente, e Priscila menciona uma pequena saída pela qual apenas ela poderia passar. Ela explica as dificuldades do terreno e os caminhos estreitos que levam ao abrigo deles. A conversa se torna técnica, focando em equipamentos e estratégias para alcançar os sobreviventes em seu local escondido. A revelação de que sobreviveram graças a uma estreita rota de fuga complica ainda mais a missão de resgate. O chefe anda pela sala, considerando as implicações. Cada detalhe que Priscila fornece é crítico para moldar o plano de resgate. Ela entende a complexidade da operação, sabendo que métodos convencionais não serão suficientes. A equipe deve inovar, encontrando novas maneiras de navegar pelo caminho perigoso que Priscila descreve. O chefe escuta atentamente, e a gravidade da história aprofunda sua determinação em ajudar os sobreviventes a escapar de sua longa prisão. O foco do chefe se aguça, alimentado pela necessidade de trazer os sobreviventes de volta à segurança. O planejamento é meticuloso, enquanto a equipe pesa os riscos e cria estratégias para melhor abordagem para alcançar os sobreviventes e extraí-los com segurança. O chefe, embora desorientado, está determinado a agir, chamando equipes de resgate especializadas para lidar com condições difíceis. A esperança e a ansiedade de Priscila refletem emoções mistas de antecipação e medo. Conforme a operação de resgate começa a tomar forma, ela observa a ação intensa, seu coração fica preso entre a alegria de potencialmente se reunir com seus amigos e o medo dos desafios desconhecidos que eles enfrentam. Priscila fica perto, sua presença um testamento silencioso para os riscos. Cada peça do equipamento, desde os cintos de segurança até os arreios, é verificada e conferida novamente. A complexidade da operação requer planejamento cuidadoso e compreensão da difícil tarefa. O envolvimento da comunidade está crescendo, e equipes especializadas estão se unindo para ajudar no esforço, ressaltando a importância da operação. Voluntários de áreas próximas estão chegando, oferecendo suas habilidades e apoiando a determinação coletiva. Essa colaboração ressalta a determinação da comunidade em trazer os sobreviventes para casa. Notícias do retorno milagroso de Priscila e sua história sensacionalista se espalham rapidamente, atraindo a atenção da mídia. Repórteres e jornalistas correram para a delegacia de polícia, querendo capturar cada detalhe do drama que se desenrolava. Câmeras e microfones estão por toda parte, e os meios de comunicação estão lutando por entrevistas e atualizações. Sua presença marca uma mudança significativa na visibilidade da operação de resgate, atraindo olhares nacionais e até internacionais. Despreparada para o ataque da mídia, Priscila se vê sobrecarregada pelas perguntas e flashes de câmera, um contraste gritante com seus anos de isolamento. Lutando para manter a calma, é levada por oficiais que tentam protegê-la da intensidade do olhar público. O frenesi da mídia traz a história de Priscila para os holofotes, criando um fascínio público com a história e o significado da missão de resgate. Pessoas em todo o país estão grudadas em suas telas, fascinadas pelos eventos que se desenrolam. A história de sobrevivência e resiliência ressoa, chamando a atenção para a natureza crítica da operação e a esperança coletiva de um resgate bem-sucedido. No local do resgate, Priscila aponta para uma pequena entrada escondida na caverna, enfatizando a realidade assustadora da operação. A equipe de resgate se reúne, concentrando-se na avaliação do ponto de entrada. A equipe de resgate, equipada com equipamento especializado, começa a delicada tarefa de alargar a passagem sem comprometer a segurança. Cada movimento é calculado, com especialistas limpando cuidadosamente os detritos e escorando a estrutura. A operação é tensa, e os esforços da equipe são enfatizados pela necessidade crítica de preservar a integridade da caverna enquanto criam um caminho viável para o resgate. Com cada centímetro conquistado, a expectativa cresce, marcando um passo significativo para alcançar aqueles que estão perdidos há tanto tempo. A atmosfera está tensa de expectativa quando a passagem finalmente se abre, marcando um avanço significativo na operação de resgate. A equipe de resgate e os espectadores prendem a respiração quando os primeiros raios de luz penetram na caverna muito selada. Este momento é o culminar de inúmeras horas de planejamento e trabalho, anunciando o início de um novo capítulo para os sobreviventes que esperam abaixo. Um por um, os sobreviventes são trazidos para a superfície. Seu surgimento é um testemunho da resiliência e do sucesso da ousada operação de resgate. Cada rosto, embora cansado, brilha com a alegria da liberdade. Aplausos e lágrimas se misturam no ar, enquanto as famílias se reúnem, abraçando entes queridos que temiam perder de vista. Sobreviventes, que antes eram considerados um sonho, se tornam realidade quando vêm a luz do dia. Após o resgate ser concluído, Priscila começa a detalhar sua experiência angustiante, começando com o aparecimento inesperado de um urso durante sua caminhada. Ela descreve o pânico quando o urso apareceu e como suas risadas se transformaram em gritos. Seu professor, pensando rapidamente, os levou para uma caverna próxima, buscando abrigo da ameaça que se aproximava. Essa decisão, tomada em momentos de medo, mudaria para sempre o curso de suas vidas. Ela conta como seu professor os levou para a segurança de uma caverna que desabou, selando seu destino no subsolo. O colapso foi repentino, uma cascata de pedras e poeira bloqueando sua saída. E o pior, o professor Ricardo ficou soterrado. Naqueles primeiros momentos, a descrença e o medo os dominaram. A realidade de sua situação afundou, eles estavam presos sem saída, e suas esperanças repousavam em uma pequena chance de resgate. Priscila descreve sua adaptação à vida subterrânea, usando suprimentos de mineiros abandonados e os recursos naturais das cavernas para sobreviver. Eles encontraram velhos equipamentos de mineração, restos de uma era passada que se tornaram cruciais para a sua existência diária. Água vazava das paredes da caverna, e eles descobriram cogumelos comestíveis. Sua vontade de viver transformou a caverna de uma prisão em um lar, demonstrando sua incrível resiliência e engenhosidade. A história de sua existência subterrânea, sustentada por um rio subterrâneo e flora natural, destaca sua incrível resiliência. Eles conseguiram sobreviver na escuridão, contando com a água sussurrante e os escassos recursos da caverna. Este testemunho de suas habilidades de sobrevivência ressalta não apenas sua capacidade de adaptação, mas também a força de seu espírito contra todas as probabilidades. A comunidade ouve com admiração a história de sobrevivência e adaptação de Priscila, revelando um notável testamento da resiliência humana. As pessoas reunidas na prefeitura se apegam a cada palavra, movidas pela história de resiliência. A história ressoa, preenchendo a lacuna entre a realidade inimaginável dos sobreviventes e o mundo exterior, agora unidos em admiração e alívio. Outros sobreviventes confirmam a história de Priscila, acrescentando detalhes sobre a morte do professor e os locais de descanso daqueles que morreram de doença. Suas vozes, embora atingidas de tristeza, reforçam a narrativa da sobrevivência. Eles falam de marcar os lugares onde seus amigos e professores jazem, um lembrete sombrio do preço pago e dos laços forjados nas profundezas da terra. Eles contam sobre sua busca constante por uma saída, culminando na recente descoberta de um pequeno buraco, uma maneira esperançosa, mas ilusória, de escapar. Trabalhando juntos, eles exploraram cada centímetro de sua prisão subterrânea. Sua determinação nunca vacilou. A descoberta do buraco os estimulou a agir e os fez ampliá-lo o suficiente para que um deles passasse. Sua narrativa compartilhada pinta um quadro de esperança inabalável e determinação em meio à adversidade, marcando um capítulo pungente em sua saga. Apesar dos desafios difíceis, seu espírito permaneceu inquebrável, alimentado pelo sonho de retornar e se encontrar novamente. Esta história, que agora compartilham com o mundo, é um poderoso testemunho da capacidade humana de esperança e resiliência diante de probabilidades intransponíveis. O reencontro com as famílias é um momento profundamente emocional, onde entes queridos se reencontram após décadas separados. Lágrimas e sorrisos se misturam em uma cena de pura alegria. O ar vibra com os sons de nomes sendo chamados, e abraços cercam aqueles que estavam perdidos, agora encontrados e abraçados com calor. O apoio comunitário para os sobreviventes e suas famílias ressalta os laços poderosos de humanidade e compaixão. Arrecadadores de fundos e grupos de apoio estão surgindo, oferecendo recursos e apoio emocional. Eventos comunitários estão sendo organizados para celebrar seu retorno, integrando-os de volta à sociedade com amor e apoio. A experiência os mudou, mas também fortaleceu os laços dentro da comunidade, mostrando a força profunda que emerge da união. Se você gostou desta história tocante e surpreendente, nós o convidamos a deixar um comentário expressando sua opinião. Se você quiser continuar curtindo histórias inspiradoras como essa, inscreva-se em nosso canal ou confira os outros vídeos mostrados na parte inferior da tela. Obrigado pela sua colaboração.